Pronta entrega, é na Kia Sun Motors, na Ipiranga 71.10, lateral já cobrado, o Atlético agora se desloca para o lado esquerdo, Fabrício na linha divisória, recua no meio campo para Paulo André, no círculo central, Paulo André de pé direito, coloca para Wanderson, o zagueiro tenta bater para o ataque, buscando Sid Clay, Sid Clay escapa da marcação do Caio, coloca de novo no círculo central, agora para Eduardo Henrique, que tabela com Guilherme, Guilherme devolve para Eduardo Henrique, que se desloca agora na esquerda de ataque, colocando a bola para Nicão, Nicão marcado por dois, botou para o meio para Guilherme, Guilherme prendeu, marcado pelo Caio, de perna canhota, buscou Nicão, Nicão contra Leonardo, de novo Nicão, perna canhota, no lance, jogou para Fabrício, devolveu para Nicão, Nicão prendeu o jogo para o Atlético, aos 38, quase 39, recua de bola agora para Pavês, Pavês marcado pelo Lincoln, volta o jogo para Paulo André, Paulo André na linha divisória do gramado, coloca a bola de novo, tocando para Pavês, Pavês de primeira para Fabrício, voltando para Paulo André, Paulo André tocando de novo para Pavês, Pavês buscou Fabrício pela esquerda, esse para o Guilherme, pelo meio de fora da área, pode experimentar, de perna canhota, tentou o passe, corta Leonardo para o Grêmio, e aí o lançamento para o Lemora, que pediu a volta e ganhou o Felipe Cunha, ganhou no grito.